Mas eu vi também o ator lá, o tal Juliano Cazarré. E depois quando eu vi, eu falei, já vi esse cara em algum lugar aí e tal. Aí eu fui dar uma olhada no que há sobre ele na internet. Ele é um católico fervoroso, parabéns pra ele. Cinco filhos, parabéns pra ele. Ter uma filha com dificuldades muito graves, que felizmente parece estar em processo de recuperação. E de qualquer modo, eu vi que a filha, a família dispensa a essa filha todo carinho, todo afeto, todo amor e parabéns de novo. Eu não gosto, confesso, vale bem, não gosto, confesso, Larissa, da espetacularização, seja do sofrimento, seja da redenção. Não gosto disso. Aquilo que realmente é íntimo, é profundo, é familiar, diz respeito à dor e alegria profunda de existir, deveria ser tratado tudo isso fora das redes, fora da imprensa, fora do... Acho eu. Mas, de qualquer modo, isso tudo empresta a esse senhor uma certa autoridade moral pra falar a enormidade que ele falou ontem, com ar plácido, tranquilo, no Fantástico, que eu vi na internet, não vi o programa, depois eu peguei na rede. Plácido, tranquilo, dizendo, ah, aborto é assassinato, e o aborto não apaga o trauma do estupro. Então, que essa criança nasce e se entregue à adoção. Parece ser muito razoável, não podendo o casarré carregar um feto no ventre. Ele pode participar disso, mas fazer isso, não. Não, eu não estou falando aqui do famoso lugar de fala, não. Se fosse isso, eu não estaria tratando do assunto. Eu não engravido. Não é? Na minha história eu fiz engravidar, mas não engravido. Consensualmente. Agora, ignorar que uma mulher, uma criança, carregar esse bebê, que isso tem um custo emocional, um custo existencial, isso destrói uma vida. Nós estamos falando de criança. Que muitas vezes nem sabe que está grávida. Que engravida no ambiente doméstico. Isso para a gente chegar no extremo da coisa horrível, mas que não seja criança, que seja uma mulher. Uma mulher com família constituída. Seu casarré, seu defensor da família. Você imagina uma mulher com uma família constituída, com filhos, carregando nesse ambiente doméstico o filho de um estuprador, que é um despedor, vale o bem. O casarré, você acha que você atingiu a santidade em razão das dificuldades que você teve, a ponto de querer exigir dos outros um comportamento também santo? A sua recomendação é um despudor. Você transformou o seu sofrimento na imposição de sofrimento aos outros. E você não tem esse direito. Ainda que eu reconheça a sua luta meritória, aplaudo e aplauda o seu esforço para salvar sua filha. Mas você transforma aquilo que é uma escolha sua, correta, decente, moral, em uma escolha universal. E isso é apenas vergonhoso. Assim como, me envergonha, já disse aqui, falo de novo, uma CNBB, completamente desfocada da verdade do povo e dos pobres, capaz de defender esse projeto, enquanto esses bispos e esses padres vivem no conforto da própria igreja, querendo impor aos pobres o vinho da amargura, não o sangue de Cristo. Querendo impor aos pobres que revivam as chagas de Cristo por intermédio desse sofrimento, quando eles próprios não têm uma vida compatível com esse sacrifício que eles estão cobrando dos outros. Fiquei com muita vergonha de vocês. Isso é defesa da vida? Isso é defesa da criança? Isso é defesa de quem sofre? Isso é dar a mão ao sofredor? Uma igreja católica e um cristianismo que tem como um dos seus valores o perdão não consegue perdoar uma criança estuprada que perdão não merece porque não foi consequência de uma escolha, de um ato volitivo? Que Deus é esse? É o mesmo Deus do Sóstines? Em sendo quem impõe essas penas falando metaforicamente é o demônio, né? Então,